E baniram o Chaco Ah, vou jogar com o meu bonezinho aqui Ai, gostosão, ó Cê é louco, no auge Esse aqui, eu fiquei bonitão nessa também Ó, Biritrabe Fchat Pirimec Ó o Biceps Nossa, o Biceps já era igual, ó Nossa Mudou nada Nossa, aqui tava gato, hein Aqui, porra, tava na Globo Aqui é a camiseta de uma marca que eu nunca tive Nunca ganhei Os Royalties Jogador internacional, ó Pim Pimenta na Suécia Cara de tristeza após derrota É por causa do Biritrabe aqui, ó Iodão, Biritrabe Como? Da melhor forma F Pimenta modelo Ah, gato Foi gato Gato, gato, gato Ah, primeira vez que eu fiz minha tatuagem, ó Olha como era um lixo Primeiro tatu minha Nossa, tá no Google, véi Minha primeira tatu, véi Olha que tatu horrível Ainda postei no Twitter Ainda bem que o Dinho salvou ela, véi Arrumou aqui o lobo, ó Como é que ficou depois que o Dinho botou a mão? Mas antes tava esse lixo Ficou a dica aí, ó O olho, um olho maior que o outro Aí ficou parecendo um lobo, tá ligado? A árvore mãe tinha tantas flores Manda salve aí, Pim Pim O cara é salve, moleque Vai estudar O cara quer salve, velho KKKKK É, achei engraçado Manda um moleque estudar e ele acha engraçado Aí é, Fim Tem o melhor que tem aqui pra nós Que porra! Vou participar do Cebolão Eu, o Yoda, o Jutes, o Gratis E o Mana JJ A gente vai montar um time Pra assistir é fácil Basta pegar seu travesseiro, sua coberta, deitar e dormir E sonhar E como eu faço pra ser bonito igual você Ai, ai Você acha que eu vou divulgar O meu segredo de beleza Pro mundo? Ah, tá Eita, se fodeu aí, amigo Fala, amigo Quantas vezes já te ultou hoje? Ai, morri Eu trolei a Catarina Valeu, né, velho Cara, muito ruim não poder comprar a bota Essa runa aqui, não gostei, não Vem, você treina seu nariz quantas vezes por semana? Duas É, ultimamente eu tenho feito treino Hipertroviar Essa vai de YouTube KKK Sim, vai O título vai ser Pimpiona Jukes Gratis E Mana JJ No Cebolinha Aí o cara vai clicar Achei no porra Que da hora E na verdade é da hora, né Só que aí ele vai ver que ele vai ter que dormir Sonhar pra ver E eu não sei se ele vai gostar Se o vídeo vai ficar bom, eu não sei Mas que a galera vai dar like e vai Aí eu posso falar Dê like se você apoia a ideia Sou fã true E não tô dando ghost Tá sim, guarda Normalmente que é pior Olha, tá dando ghost Vem, amigão Bombadito Que dia vai ser o que bolão? Só gostou de jogar de ilha, né Boa, sogrinha Ai, que coceira na teta Vocês já tiveram coceira na teta? É normal? Vai se foder, gente Sônica Eu não sou carente Seu verbo Mano, tu matava o Jax, eu acho E aí, pique, como que tá a zan aqui de hoje? Do mesmo jeito de outro Do mesmo jeito que vai estar amanhã O ser a na teta é a abstinência de chato Será, velho? Ares Tripper e Ria de chão Bom que o Barna não tá dando ghost, né, Barna? Nossa, bom flash Olha Nossa senhora Que máquina Ô Barna, esse flash aí Você não aprendeu na minha live não, né O jogo de Ignite Borra com pimenta Filha da puta O bom de jogar contra o Barna É que eu consigo jogar E conversar com ele Que ele tá ouvindo a live Filho que fez o chaco virar Pikuban no LOL Elo Acabei de ver aqui KKKKK Ah, é nada, velho Tem muito jogador de chaco Que nem assiste minha live Ah, eu devia ter dado W Fui muito burro Eu achei que não ia dar tempo Ué, essa Catarina aqui tá foda, hein, mano Dá até mal de 30 mil aí, mod Aí, dá uma promoção pra ele aí, ó Pode liberar aí, ó Pro Álvaro Ele pediu 30, ó Fala que o patrão liberou 4 horas pra ele Aqui é, pegou a promoção da casa, amigão Pelo amor de Deus Aqui é que nem casa de mãe Dá e dobra E sobra O cara fica garoto Tem que logar na Smurf pra ver a live E aí, joguia rata E aí, padrinho Suave? Não, não corre não Dança Dança, dança pra mim Esse cara é louco e eu posso provar Que delay é esse, filho Que tá de sacanagem Mano, rapaziada Sério, de verdade Dá um conselho pra vocês aí Já dá sub aí Investimento Pra 2021, mano Sem falar nos buff aí Que vocês... Porra Buff peniano Buff do amor TCC Faculdade Buff do covid Já dá o sub aí, mano Que ano que vem vocês vão falar Caralho, devia ter dado sub antes Na moral, rapaziada O bagulho vai ser louco Louco, louco, louco Toma, bardão Dorme pra mim Dorme Dorme gostoso Dorme Toma Eu fui, hein Turma do pagode Vai ficar na frente Porra Filho da puta Mãe Drag, 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 drag Mano, os caras não fizeram drake, né, velho Quaseada acha que Django é escravo, mano Salve que os seus vídeos no YouTube Estão ótimos de assistir Salve, João Gabriel Fico feliz Obrigado pelo feedback, amigão Ó o highlight, ó o highlight Ó lá, ó lá, ó lá Toma, na boquinha Dorme Dorme, dorme Pode dormir Pô, seu filho da puta Nossa Meu amigo Já abriu de nome da lei Ah, rouba todas Não deixa nada Fominha Toca a bola Minha alínea é muito clean, né, velho É head by jungle É o que tá escrito nas regras Esse cara aqui Ele com certeza não é obrigado a gostar de mim Muito pelo contrário É obrigado me odiar Ah, foda-se Protesto, protesto Um passo de mercurio Já tá tancando todo o meu dano Até quando, Brasil KKKKKK O pai não matou ninguém Chama Causar dano com habilidades Concede 25% de velocidade de movimento por 4 segundos Nossa, porra Caralho, tô de gosto Ah, não está, cara Gente ficou emocionada quando viu que estava contra um streamer Eu joguei contra esse Arrubando De Chaco, né Chaco quis fazer graça E tô vando o Dai Ah, esse ele tá matando geral, velho F Ih, tô vivo Pimp não posta no YouTube Eu vou ser zoado Beleza, já mando salve Lame bola de streamer pra caralho PQP Vai, estamos juntos, galera Guys, é o seguinte Eu vou dar uma mijada gamer Tá ligado? Porque é um true gamer Ele mija toda hora Rapaziada, quem quiser comprar pinguinos Lembrando que a live hoje é patrocinada É um oferecimento pinguinos Eles estão dando uma moral Mandaram cupcakes aqui pra casa Essa maravilha Quem nunca comeu Vai comer Vai experimentar Compre pro seu filho Pra sua mulher Pra sua namorada Pra sua avó Pra sua mãe Pra sua mãe Que é muito gostoso Experimentem Compre como e gostem É uma maravilha Música Música